Jesus te ama Jesus sempre fiel não falha jamais Aleluia, glória a Deus Jesus sempre fiel não falha jamais Bom dia povo de Deus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Deus abençoe o seu dia Sexta-feira dia 27 de outubro Bom dia amor Bom dia meu amor Bom dia meu pastor Bom dia família Pão da Vida Bota só assim mais pertinho o microfone aqui Tá baixo é amor Eu vou repetir bom dia meu amor Bom dia meu pastor Bom dia Bom dia essas ovelhinhas lindas de Jesus E bom dia vão ser família Pão da Vida De perto e à distância Uma sexta-feira que nós disse Sextou Mas sextou na presença do Senhor Com os cuidados Com o suprir Que nessa manhã Você que amanheceu Angustiada Aflito Pedindo uma resposta Pedindo uma cura Você pode ter certeza Que o nosso Deus Ele é fiel E já cumpriu Bom dia Bom dia Em nome de Jesus O curto rosa vai ter a pregação da pastora Márcia Morgana Sim A participação da pastora Ângela Berti E a direção da pastora Jó Sanete Vai ser bênção Na sede da Pão da Vida Na rua Felipe Camarão 1200 No bairro 12 anos Aqui em Mossoró Muito bem amados queridos Hoje nós vamos falar sobre arrependimento Eita glória Aleluia E você sabe que Uma das coisas que Deus ama É quando nós nos arrependemos Dos nossos erros Mas Deus ama mais ainda Quando o arrependimento O amor vem Ele vem exatamente com aprendizado A pessoa errou Mas aprendeu com os erros E nós vamos ver aqui Alguns versículos bíblicos Fala sobre isso Porque o arrependimento É quando você se sente triste Por causa Daquilo que você cometeu Que aos seus olhos E também aos olhos de Deus É pecado E que você precisa mudar Quem se arrepende Rejeita o pecado E reconhece Que precisa de Jesus Cristo Para ser salvo e ser limpo E o verdadeiro arrependimento Vem da convicção Do entendimento Do que o Espírito Santo nos mostra Porque Jesus disse Que o Espírito Santo O Espírito da verdade Nos mostraria tudo amor A verdade Tudo Então o arrependimento Vem do nosso coração É uma revelação do Espírito Santo Dizendo você errou Mas peça perdão Porque Deus é compreensão Vai te perdoar Para você não perder a comunhão Olhe Atos dos Apóstolos Capítulo 3 Versículo 19 Arrependam-se pois E voltem-se para Deus Para que os seus pecados Sejam cancelados Apagados Está vendo aí? Aleluia Deus dizendo assim Se vocês se arrependerem E voltarem-se para mim Os pecados de vocês Serão cancelados Verdade Veja Jesus Cristo falando Em Lucas capítulo 5 Versículos 31 e 32 Jesus lhe respondeu Não são os que têm saúde Que precisam de médico Mas sim os doentes Eu não vim chamar justo Mas pecadores ao arrependimento Aleluia Na casa de Levi foi dito isso? Verdade E veja Lucas 15 e 10 Eu digo que Da mesma forma A alegria na presença Dos anjos de Deus Por um pecador Que se arrepende Se arrepende Aleluia Louvado Senhor Arrepender-se E aprender Com os erros O que é aprender com os erros? Quando eu faço uma coisa Eu digo Rapaz não faço mais não É saber que se fizer de novo Está desagradando a Deus E custou caro A pessoa fala Me custou caro Esse pecado Veja Atos dos Apóstolos Capítulo 17 Versículos 30 e 31 No passado Deus não levou em conta Essa ignorância Mas agora ordena Que todos Em todo lugar Se arrependam Pois estabeleceu Um dia em que Há de julgar O mundo com justiça Por meio do homem Que designou E deu prova disso A todos Ressuscitando Dentre os mortos Aqui Deus está falando assim Que o tempo da ignorância Passou Que agora nós somos conscientes Hoje com o advento Da internet Essa avançada tecnologia Essa comunicação Em fração de segundos Aleluia Hoje todo mundo sabe tudo Na verdade Você pega uma criança Hoje de 3, 4 anos Ela domina o celular Ela sabe tudo Então A palavra de Deus Está sendo pregada Em todos os cantos da terra Deus Permitiu a internet Para que a palavra dele Chegasse mais rápido Mas também deixou O livre-arbítrio Para quem quiser usar a internet Para fazer o mal Como realmente usam Que façam Mas a palavra está dizendo Que Deus designou Jesus Cristo A quem ressuscitou Para ser o juiz Naquele dia Aleluia E naquele dia do julgamento O Senhor Jesus Vai estar julgando A todos E neste dia O julgamento Não terá Nenhuma parcialidade Aleluia Olha o que diz Lucas Capítulo 13 Versículo 3 Eu digo que não Mas se não se arrependerem Todos vocês também Perecerão Aleluia Jesus está dizendo Quem não se arrepender Vai morrer Vai perecer Mas preste atenção Como é importante Quando a gente erra Aprende com os nossos erros Aleluia E contamos para Jesus Pedindo perdão 1 João capítulo 1 Versículo 9 Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar Os nossos pecados E nos purificar De toda injustiça De toda Você vê que o perdão De Deus É de toda injustiça Não é um perdão Condicional Não é um perdão Apenas Eu só lhe perdoo Se você fizer isso Aquilo Não É um perdão total De toda injustiça De toda imundícia Veja o salmo Que Davi salmodeou No pedido de perdão Dele a Deus Após pecar com Bateseba No salmo 51 Versículos de 1 a 4 Tem misericórdia de mim Ó Deus Por teu amor Por tua grande compaixão Apaga minhas transgressões Lava-me de toda minha culpa E purifica-me Do meu pecado Pois eu mesmo reconheço As minhas transgressões E o meu pecado Sempre me persegue Contra ti Só contra ti pequei E fiz que tu me reprovas De modo que Justa é a tua sentença E tens razão Em condenar Davi estava dizendo assim Senhor me perdoe Eu errei Mas eu sei que o Senhor é justo Aleluia Então a tua sentença Sobre a minha vida Eu aceito Ele estava dizendo Eu quero só teu perdão Mas também quero a tua justiça Aleluia Eu quero que o Senhor me julgue Que o Senhor me condene Se quiser Mas que tenha o que Olha ele dizendo No começo Tem misericórdia de mim Houve um momento Na vida do rei Davi Que foi interessante Sabe Foi quando Davi Enumerou o povo de Israel Primeira crônica Capítulo 19 Davi contou os soldados Do exército Porque Satanás A Bíblia diz Satanás Incitou Davi A contar os soldados E Davi fez aquilo Quer dizer Ele deixou de ouvir A voz de Deus Para ouvir a voz do diabo Olha Se Deus tinha tirado Davi De trás das malhadas Transformado Davi No rei poderoso Que ele era Por que ele ia contar Soldado agora A mandade de Satanás Aleluia Então quando ele ouviu A voz do diabo E mandou contar Quantos homens Levantaria da espada Quer dizer Quantos homens Ele tinha a ponto De ir para a guerra O próprio comandante Joab Disse a ele Rei Deus sempre lhe ajudou Você nunca perdeu Uma batalha Porque é isso agora O general Que era comandante Do exército dele Reprovou ele Mas mesmo assim Ele deu a ordem E foi que A palavra de rei Tinha que ser cumprida Só que depois disso Deus começou A devastar Israel E Davi se arrependeu Tremendamente E pediu a Deus Que o perdoasse Davi contemplou O anjo Com a espada na mão E ele disse Senhor Não castigue a Israel Castigue a mim O culpado sou eu Mas tem misericórdia De mim Então quando a pessoa Pede misericórdia A Deus Deus tem misericórdia É por isso que você Diz assim Tem umas pessoas Que fizeram tão mal E não lhe aconteceu nada Não é que não lhe aconteceu nada Aconteceu alguma coisa Porque o pior de tudo Foi o arrependimento Aleluia O pior de tudo É quando o nosso Tribunal interior Que tem como juiz O Espírito Santo Nos condena O sofrimento De uma pessoa Que pratica o mal E se entrega a Jesus Cristo É grande Então nesse momento A pessoa arrependida Sofre muito E ninguém comete pecados Para sair totalmente ileso Deus sempre Deixa que a pessoa Arque com as consequências Embora a misericórdia dele Tenha compaixão Dessa pessoa Atos dos Apóstolos Capítulo 26 Versículo 20 Preguei em primeiro lugar Diz Dei fruto Que mostre o arrependimento Deus está dizendo assim Mostre que você Se arrepende Aleluia Veja o que Paulo escreveu Em 2 Coríntios Capítulo 7 Versículos 9 e 10 Agora porém Agora porém me alegro Não porque vocês foram Entristecido Mas porque a tristeza Os levou ao arrependimento Pois vocês se entristeceram Como Deus Desejava e de forma alguma Foram prejudicados Por nossa causa A tristeza segundo Deus Não produz remorso Mas sim um arrependimento Que leva a salvação E a tristeza segundo mundo Produz morte Aleluia Você está vendo aqui A diferença do que A palavra de Deus está dizendo Às vezes a pessoa Pratica um pecado E fica triste Porque praticou Mas não se arrependeu Quer dizer Não aprendeu Com o erro E volta a praticar O mesmo erro Então Paulo está dizendo Que o arrependimento Genuíno Sincero diante de Deus É que tem o perdão de Deus E que por causa disso Deus vai nos sarar Veja que versículo poderoso Em 2 Cronicas 7,14 Se o meu povo Quem se chama pelo meu nome Se humilhar e orar Buscar a minha face Se afaixar dos seus maus caminhos Dos céus o ouvirei Perdoarei o seu pecado E curarei a sua terra Veja que é Aleluia Se humilhar Orar E buscar a minha face E se afastar dos seus maus caminhos Por isso que Jesus disse Para a mulher dútera No capítulo 8 Do Evangelho de João Vá filha Eu também não te condeno Vai no PECS mais Mas vai no PECS mais Aleluia É verdade amados E Deus é assim Isso serve de aprendizado para nós A gente erra Erra Pede perdão Deus perdoa Mas nós temos também que ver Que Deus não gosta da pessoa Que vive pedindo perdão E insistindo com o mesmo pecado Fazendo a mesma coisa Segundo a Pedro Capítulo 3 Versículo 9 O Senhor não demora Em cumprir a sua promessa Como julgam alguns Ao contrário Ele é paciente com vocês Não querendo que ninguém pereça Mas que todos cheguem Ao arrependimento Não querendo que ninguém pereça Aleluia No Salmo 116 No versículo 15 A palavra diz Preciosa é Aos olhos de Deus A morte dos seus santos E Deus diz também Tenho eu por acaso Alegria na morte do pecador? Não, ele não tem Alegria na morte do pecador Ele se alegra Quando morrem os santos Que estão salvos Apocalipse capítulo 3 Versículo 19 Repreendo e disciplino Aqueles que eu amo Porque isso seja Diligente e arrependam-se Você está vendo Deus Dizendo Eu repreendo E castigo Os que eu amo É por isso que Às vezes Quando estamos passando Por um processo De castigo Temos que agradecer A Deus Porque Ele disse Que castiga Quem Ele ama Então o castigo De Deus Para nossas vidas É também uma demonstração De amor do Senhor Para nossas vidas E nós precisamos Estar conscientes disso Para vivermos Aquilo que Deus tem De melhor para nós Aleluia Vamos ver o que disse Tiago no capítulo 4 No versículo 8 Aproxime-se de Deus E Ele aproximará de vocês Pecadores Limpe as mãos E vocês Que têm a mente dividida Purifiquem o coração Você veja que Tiago Está dizendo Vocês que têm a mente dividida Purifiquem o coração O que é uma mente dividida Que Ele está falando É aquela pessoa que Na mesma hora Que busca a santidade Se desvia E vai para o pecado É uma mente dividida Está trilhando Dois caminhos E o Senhor Jesus diz Não vá-me para a direita Não se desvie Nem para a direita Nem para a esquerda Quer dizer Siga firme No propósito de Deus Para que você receba De Deus o perdão E receba de Deus Também a salvação Aleluia Vamos ver aqui Isaías capítulo 30 Versículo 15 Desde o soberano O Senhor O Santo de Israel No arrependimento E no descanso Está a salvação De vocês Na quietude E na confiança Está o seu vigor Mas vocês não quiseram Ele está falando Que Deus Deu descanso Deu paz E mesmo assim Eles não quiseram Aleluia E agora tem outra coisa Importante aqui Para nós orarmos Que é Lucas capítulo 17 Versículos 3 e 4 Tomem cuidado Se o seu irmão Pecar Repreenda-o E se ele Se arrepender Perdoe-lhe Se pecar contra você Sete vezes no dia E sete vezes Voltar a você E disser Estou arrependido Perdoe-lhe Meu Deus Aleluia Nós temos que entender Que o perdão Que Deus quer que nós É o perdão Que abre a porta É o perdão Dispensamos ao nosso irmão Aleluia É um perdão que Supera tudo aquilo Que a gente possa imaginar É o perdão de Deus É o perdão Como Pedro disse Senhor Quantas vezes Deve eu pecar Perdoar meu irmão Que pecar contra mim Sete Jesus disse Não Pedro Não sete Mas setenta vezes sete Aleluia Isso aí Nós vamos orar agora E nesta oração Nós vamos buscar O derramado Espírito Santo O Espírito da verdade Aleluia O Espírito do Senhor Vamos orar e pedir a Deus Pai No nome de Jesus Cristo Sim meu Deus É em teu nome No nome do teu Filho amado Nós queremos pedir o derramado Teu Santo Espírito Deus A sabedoria do teu Santo Espírito Tá Senhor Sabedoria que vem do ar Nos ensina Deus A viver na tua presença Nos ensina A termos um coração Cheio de perdão Que todos aqueles Que nos ferirem Nos toca Nos limpa Nosso coração Esteja limpo E pronto Para perdoar Nos ensina Deus A entender as fraquezas Humanas Pois a tua palavra Diz Que o forte Suporte O fraco E é isso Pai Que nós queremos fazer Mas as vezes Lutamos Contra a nossa carne Lutamos Lutamos contra Os requícios Da velha criatura Que ainda habita Dentro de nós Mas Deus Tu tens o poder Para mudar Completamente O nosso coração Então trabalhe Em nossos corações Tirando Deus Tudo aquilo Que não te pertence Afastando de nós Deus Tudo aquilo Que não tem nada A ver com o Senhor Tira de nós Meu Pai Aquilo que não te pertence Aquilo que não diz respeito Ao Espírito Santo E sua ação Em nossas vidas E purifica-nos No sangue poderoso De Jesus Cristo Ensina-nos a amar Amar Senhor Sem restrição Amar sem temor Amar sem pensar Deus Em nada A não ser No teu amor Por cada um de nós Que nos perdoou Nos encheu de alegrias Deus Nós queremos pedir A sua recompensa Meu Pai Para os dizimistas Para os ofertantes Desta obra Para teus filhos E filhas Meu Deus Que abençoa esta obra Que mantém Senhor esta obra Crescendo Avançando Ganhando almas Para o teu reino Recompensa os Pai Com milagre Da multiplicação Cura todas as Enfermidades Dos dizimistas Ofertantes Dos que tem votos E propósitos Atende as orações Daqueles que pedem A oportunidade Para ajudar A tua obra Meu Pai Derrama Deus Da tua sabedoria Das tuas riquezas Sobre a vida Da tua igreja Que nos ajuda Pai É o que pedimos Deus Abençoa todas As nossas moderadoras Moderadores Abençoa todas Abençoa todas Abençoa todas Abençoa todas A mão sobre todas As nossas ovelhinhas Abençoando o Pai Poderosamente No santo nome De Jesus Cristo É o que pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Não esqueça Sábado Culto Rosa Culto Rosa Dezessete horas Na igreja Pão da Vida Sede na rua Felipe Camarão 1200 No bairro Doze Anos Você é convidada Especial para estar Com a pastora Ângela Pastora Márcia Pastora Jossanete E todas As mulheres Da Pão da Vida Levitas Pregadoras Adoradoras Em Espírito Em Verdade Todo mundo Juntos Aleluia Todas juntinhas Para fazer um culto Abençoado Para louvor E adoração Do nome de Jesus Aleluia Nosso coraçãozinho Cheio Nosso coraçãozinho Cheio de amor De carinho Beijo nas nossas ovelhinhas Um abraço Cheio do Espírito Santo Muito obrigado Inscreva-se aqui Dê o like E compartilhe Declare Falece com você Falece com você Ovelhinho Olha Deus abençoe Daqui a pouco Nos encontramos No culto do ar Logo depois Do pastor Gabriel Baton E o bom dia Jesus Fica na paz Bom dia Inscreva-se Compartilhe Dê o like Diga Jesus Jesus Eu te amo O seu like É dizendo Jesus Eu te amo Amo Beijo Paz Bom dia Então J IM humanitarian Só me Amo J Sur respuesta Eu te amo